Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na nossa moto que a gente comprou no último vídeo, vocês lembram daquela motinha, quando eu comprei, tio, fechou meu jogo? Olha ela aqui, vamos fazer uns testes nela aqui antes, olha, da cada empinada a amostra, só o grau, só o grau, só o grau, grauzinho top, olha lá dá Agora é sentar o pé, mano, vamos sentar o pé, vamos na direção lá da favela, tio, lá chega, nossa senhora, passou um ali, a mil, hein, mano, meu Deus do céu, velho, vamos sentar o pézinho aqui, calma, meio que a galera pegaram reta, mano, que fazer essa parada em curva é muito arriscada, tá ligado? Pô, deixa eu ver se tem uma parada aqui pra beber, mano, tem, 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 deixa eu tirar o capacete aqui, não tem como beber com o capacete, né, irmão? Deixa eu tirar aqui, ixi, ele tá me chamando, maldéia do cara, não conheço, manda um roupa, velho, eu tô louco não, mano, vamos beber isso aqui, comer também uma paradinha, pá, aê, mano, pô, deixa eu pegar o capacete aqui, é que eu levo dois capacetes, tá ligado? Deixa eu pegar o outro aqui, calma aí, aê, mandado, vambora, agora é hora de sentar o pé, vamos ver, vamos ver quanto que a bichinha chega, hein, vamos ver, hein, 200, 230, 240, 250, 260, que isso, mano, 270, 271, caraca, 271, fi, nossa, por isso que eu tinha ouvido o barulho de sirene, mano, 271, mano, caralho, essa motinha é top, hein, velho, essa eu gostei, hein, mano, rapaz do céu, velho, comprando baratinha, ela vem toda equipada, pá, as modificações dela, ficou massa esse rosinha aqui, mano, vocês querem que eu mudo pra verdinha? O que vocês acham? Mudar pra verdinha ou deixar rosinha assim, mano, ó, a rosinha ficou top demais, velho, cê é louco, tomara que ninguém me confunda com alguém, tá ligado? Ixi, eu tô sem arma, vou ter que pegar com alguém aqui, velho, eu tô sem dinheiro também, tô com 15 mil lá no banco, velho, 15 mil, a gente não farma já tem um grande tempo, hein, mano, só que hoje eu não sei se a gente vai farmar, não, eu acho que ia fazer alguma coisinha hoje, Tentar dar uma agitada, tá ligado? Só que tem que ver se tem alguém aqui, né, vamos ver, sempre que eu venho aqui nunca tem uma alma, tá ligado? Eu dou aquela blusinha em nada, pros caras conhecerem quem é, agora nada, 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 cadê, irmão, cadê, irmão? Eu dou aquelas blusinhas em nada pra ver se eu acho alguém, velho, deixa apertado aqui, opa, aquilo ali é o que? É um sofá ali atrás? É um sofá, ó quanto tá acumulada a megacena, é, loteria, loteria, olha quem tá ali, tá ficando doido, ô filha da p***, caralho, cê é doido, porra, caralho, deu um tiro do nada, velho, quase que pega, porra, Eu tô vendendo minha droga, do nada, chega uma moto, hein? Porra, mas é, toda moto que chega é assim, caralho, cê tá assustado, porra? É lógico, rapaz, a polícia civil tá atrás de todo mundo. Atrás de todo mundo, cara, que polícia civil se foda, tio? É lógico, é isso que é da mandato. Pode, o que cê tá vendendo aí? O que cê tá vendendo aí? Tô caindo. Me passa uma arma então, pra eu ficar aqui de segurança pra cê aqui. Eu tô sem dinheiro, caralho. Comprei essa moto aí, ó. Que isso? Comprei essa moto ali, mano. Isso aí é igual a minha, né, não? Não sei o que, cê é a Ornard? Cê pagou conta na sua. Eu paguei 135, eu acho. Ai, me passaram a pena, que eu dei 350 mil na minha. Nem ferrando, como é que cê pagou 300 contas? Isso aí na loja é 150, mano. Não, na loja, quando eu inaugurou a concessionária lá, tava 350 mil. Puta que parei, a gente, passaram a perna legal. Ah, dá pra comprar duas, véi. Vai, pega lá, eu vou ficar aqui, vai lá. Caralho, o cara tomou ali na joibireta, mano. Deixa eu guardar essa moto no lugar aqui. Porque cês sabem, os caras chegam do nada assim, mano. E já era. Cês já quase eu tomei um. Lógico que vocês viram um pi aí, né, na edição. Mas, mano, o cara é louco, né, tio? Deixa eu deixar minha motinha aqui. Deixa eu trancar ela. Por que é que eu fiquei a primeira pessoa, mano? Só quero trancar. Veículo trancado, demorou. Trancamos aqui o veículo. Bem. Tirou o capacete aqui, deixar aqui no cantinho aqui pra ninguém pegar. Tranquilo e calma. Deixa ele voltar aí com a arminha. Eu estou sem, como eu falei, né, mano. Tô ouvindo alguma coisa. Ah, ele aqui já voltando. Caralho, que susto, véi. Achei que... Aguardei, né, irmão. Cê acha que eu vou deixar assim? Tá doido. Só o cara louco que deixa a moto assim, né. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ouviu, tranquilo. Cê quase me deu uma bala na testa, véi. Se eu não assisto aquele filme Matrix, eu não tava vivo agora, mano. Consegui desviar na hora, véi. Sabe por quê? Ontem um vaporzinho aí foi preso. Tivemos que você fez entrar um cara aí pra trocar o chocodê, né. Só que esse cara era jornalista. Aí deu mó merda, tá ligado? Puts, tanto caro vocês pegassem, vocês pegaram logo o jornalista. Ah, Ninho, como que eu ia saber que o cara era jornalista? Ah, sei, mas... Aí, né, acabou que ele faleceu, mas o Águia ficou filmando tudo lá de cima. Puts, grila, mano. Meu Deus, vocês também são burros, hein, mano. Não viu um helicóptero em cima de vocês, cara? Sim, né, mandou descer. Eu não quis descer, tivemos que apagar o refém. Entendeu? Ah, entendi, mas... Eles filmaram a osso de vocês? Pelo menos o cara não foi preso. Filmou de nós tudo, só que tava de máscara, porém... Ah, sim, entendi. Já trocou a roupa, sabe? Esse cabelo aqui, eu... Sim. Não, mas não tava com essa roupa aqui, não. Então, a boa... A boa é... Vocês viram como é que demora pra me acessar o celular quando eu tô gravando isso aqui, mano? Agora, por que? Eu não sei, mano. Demoro pra caralho. Eu não sei ainda não, velho. É... O que que você vai fazer aí depois que você terminar de vender? Tô precisando... Então, tô precisando de celular, mano. Queria descer pra pista pra roubar um celular. Você quer roubar um celular? Eu tô sem. Tô só com o meu, mas tô todo quebrado. Pocket new aqui. Caralho, tio. Vamos lá então depois, pô. Vamos lá pegar um celular lá na avenida lá. Faltam só 10 aqui. Demorou, demorou. Frente aí, de boa. Ah, a gente vai ter que fazer um corre ali pra pegar uma coisa pro cara, né, mano? Eu já vou usar minha moto? É lógico, né, mano? Eu não vou pegar essa motinha aqui, hein? Minha moto é top, né, tio? Minha motinha é top. Eu vou deixar ele coisando e eu vou na garupa. Quando eu vejo o cara, eu já mando ele botar a mão, mano. O bagulho vai ser louco, hein, mano? Agora vai ser louco, hein? Vamos esperar. Vamos esperar. Deixa eu pegar aqui minha motinha. Como é que é, mano? Como que eu não estou próximo, mano? Você tá me tirando, né, mano? O aparato tá do meu lado aqui, pô. Ah, e te falar também. Fala. Resolver a motoclube do Matthew Peck, né? Você tá em guerra feia com os caras, já. O que vocês fizeram, não? O que aconteceu? Não, não. Tinha um cara nosso aí, o Manuel, você lembra? Sim. Então, pulou o muro e foi pro motoclube. Até aí de boa. Só que aí do nada vieram aqui, sequestraram o mano, não, assim. Aí ontem não desceu lá e a guerra tá comendo. Pô, sim. Tá tranquilo, toma. Se eu ver, eu já vou meter o aço já, cara. Não é saber, então. Toma cuidado. Cadê? Bora lá, bora lá. Pega, sobe na minha... Vai lá, guarda lá, guarda lá. Deixa ele guardar lá, que a gente vai descer na minha moto, mano. Se a moto dele fica lá, tio. Eu quero saber não. A gente tá com a roupinha top. Já vou botar a máscara, né, mano? Vou botar a máscara aqui. Tranquilão. Pô, vou tirar essa máscara. Essa máscara é muito feia. Aê, mano. Agora sim. Agora eu tenho visão, tá ligado? O bagulho é ter visão, ó. Visão, pá. Levanta a mão, tio. Tá ficando doido. O que que rola? Fala. Tá sem PM, mano. Puts, não, mano. Vai ter problema que eu assalto. Vamos morar, tio. Tá com uma doença... Tô cuidando de uma doença aí no servidor que chama hack. Ah, entendi, entendi, mano. É foda, né, mano. Entendi, então vamos... Então vamos atrás deles. Vamos dar uma volta lá na cidade, olha o que a gente faz lá, mano. Demorou. Com a Bolívia também. Se tu ver, tu... Né, tio, que eles mataram o nosso aí. E sequestraram, esquartejado e mataram. Ainda mandou fotinha, né, de que eu ia entrar na V. Caralho. Aí tá pesado, hein. Vamos ver o que a gente vai fazer, mano. Tá sem polícia, cara. O que a gente vai fazer agora, mano? Vambora, vambora. Pera aqui, tio, velho. Sua bota é boa. Eita, nós. Eita! O que aconteceu, mano? Que moto louca é essa, cara? Ah, não, mano. O que que é isso? Ah, mano, essa moto tá louca, velho. Não entendi nada. Eu freiei e ela acelerou, velho. Olha que merda. O que que é o negócio? Vai chamar uma mecânica aí ou vai deixá-la aí? O que que é isso que tem que ser? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, quase que tola. Olá, Zine. Oi, eu tenho uma parada de munição lá de AK, mano. Tem, só que, tipo, eu não tenho AK, tá ligado? Se quer pra tu, aí depois... Olha lá, Zine, chama, chama o mecânica aí, mano. Vou chamar. É, depois, irmão. Tranquilo. Porra. Vai, quantas munições você tem lá? Acho que eu tenho 100, viu? Vem ela, cara, já... Não, não, acho que eu peguei tudo pro assalto. Ah, não, eu peguei tudo pro assalto. Eu tenho uma 12 lá só, guardando uma 12 munição lá, mano. Ela arrompou ali. Ah, calma, perdi. Voou até aqui, mano. Vou aqui em cima, velho. A porra da moto, velho. Cê é louco, tio. Como que isso aconteceu, mano? Aquela hora ali eu não tava acelerando, não. Eu tava tentando frear, velho. Cadê aí? O mecânico tá chegando aí já? Falou que não sobe favela, não. O mecânico tá com medo. Opa, que pariu, hein. O último aí fez eu levar a moto até lá embaixo lá. Que ele sobe favela. E onde é que tem uma... Uma mecânica aqui, próximo aí, gente? Pé da concessionária lá tem uma, mano. Bora lá, bora lá. Acho que essa porra vai lá, velho. Só não custar em nada. Daqui a pouco eu vou morrer com essa fumaça aqui. Meu Deus do céu, mano. Caraca, tá parecendo um carro fumacê, mano. Se liga isso. Olha isso, mano. Parece um carro fumacê, mano. Vai sentar o pé, mano. Até essa porra se quebrar já era. Pelo menos se quebrar por aqui, o mecânico vem, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Pior que eu posso tá quebrando mais ainda. Meu Deus, vai dar aquela freada que os caras aqui tá brincando, não. Onde é que é? Onde é que é? Aí, ó. Acho que tem uma mecânica, tipo... Tem uma lá na concessionária e tem uma aqui, né? Mais perto aqui, ó. Reto aqui. Aí depende de qual que você quer ir. Ah, caralho. Desligou. Puta merda. Ah, agora é ferro, velho. Ixi, tem cadulazinho agora. Já era. Não tem como empurrar, sei lá, não. É pesada, né? Deixa eu ver, acho que é pesada. Pesada é fogo, velho. Acho que não dá, não. Nossa, é louco. Já era, apagou. Já era aqui. Bati aqui do lado, já era. Mas eu acho que o mecânico vem, viu? É porque o mecânico tem seu nome, sabe quem é você, velho. Achou? Mas agora você não tá na favela, talvez ele venha aqui. Aí, tá caminha. Agora aqui ele vem. Ah, isso aqui também. Quanto será que ele cobra no... Na máscara aqui? É, vai embora. Vai, tá com bolsa. Tranquilo. Opa. Você fica o mecânico, irmão? Isso, o mecânico. Então, essa moto aqui, irmão. O que você consegue fazer pra consertar ele? Toma aí. Dá uma olhada agora. Aí, só falar contigo aqui. O que você tem que fazer ali, irmão? É eu? É porque, tipo assim, eu chamo lá quando eu tô na favela, ninguém aceita, cara. Tem medo de subir lá, não sei. Não, acho que não foi eu que eu tô aceitando, não, mano. O cara já achou o problema, mano. Já tá consertando já, mano. Caramba. Isso aí é um mágico de ossos. Que que deu problema aí, mecânico? Qual foi o problema? Qual foi o problema aí, mecânico? O cabeçote tá fumaçando. Eu vou primeiro lacrar pra eu não poder olhar. Entendi, entendi. Ah, entendeu. Mas a gente tá fumaçando ainda. Mas tem uma peça específica aí que tá ruim? Calma. Tem uma peça específica. Primeiramente, a vedação do cabeçote tava estourada. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Caralho, esse cara tá tudo em choque. Beleza. Não choque não, né, pô. Quem deu, ele tem. Nossa, hein. Aí manja com o pé, hein. Que isso, irmão. Que isso, cara. Isso aí, mecânico de igualdade, viu? É porque ele tá sem luva. Ele tá usando a bota. Ele tá usando a bota pra consertar. É, pô. Tá dando uma bica na sua moto. É isso assim, ó lá. Ih, rapaz. Você vai se machucar, mano. Tá amarrado. Eita. Sai desse couro porque não te pertence. Sai. Sai, capeta. Sai. Eu não. O seu mecânico é. Boa, boa. Aí sim. Caramba. Você é mágico, viu? Você não é mecânico, não. Dá licença, tio. Calma aí. Caramba, caramba. Isso, valeu. Isso. Perdeu a moto. Perdeu a moto. Ah, tá. Cara, quebrou na lixeira com a minha moto, mano. Porra, esse cara tá aqui. Caramba, não. Não, 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 não. Eu fazia apagar o pneu novo. Fazia apagar o pneu novo. E aí, mecânico? Você vai estragar o pneu do cara mesmo, mecânico? Você vai estragar o pneu do cara mesmo ou você vai enganar o pneu? Não, você vai enganar o pneu inteiro. Olha aí, o que aconteceu? Nossa, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, mecânico. Olha aí, ó, com a massa que você fez aí, mano. Trabalho mal feito, viu, mecânico? Eu vou falar que eu sou pior. Calma aí, mano. Os caras falaram, calma aí. Porra, mano. O cara não dá licença, mano. Fala, que que é, mano? Já tô fazendo um esquema que é pra testar o motor porque eu dou garantia no meu serviço. Valeu que eu me apontar uma arma. Ô, tiozão, se liga, mano. Mas você tá queimando o pneu com a minha moto, porra. Você tá queimando o pneu, cara? Relaxa, eu tenho garantia no meu serviço. Tá garantia no seu serviço. Eu não tô vendo nada, só tô vendo fumaça ainda, mano. Não sei de nada, não, tio. Se o cara vai queimar o pneu, eu não vou pagar, não, mano. Se queimar o pneu, eu não pago, não. O mecânico tá com umas ideias erradas, mano. Ai, mecânico. Não é por nada, não. Mas, tipo, você gostaria que fizesse a sensação da sua moto e ficasse cantando o pneu, mano? Tio, se o cara desse garantia... Não, beleza. Ó, tio, beleza, ó. Tá aí, ó. Quanto ficou? Você quer que eu pague pra tu? Até pague pra tu, mano. Quanto ficou? Esquece. Fala, viu? É, pelo menos tá de boa. Agora eu entendo por que o mecânico não sobe na favela. Ô, tiozinho. Obrigado aí, mano, pela preferência. Mas se o amigo não sabe conversar com ninguém, valeu? Tranquila, mano. Tranquila. Fica de gato. Irmão, não tô te culpando de nada. Eu tô falando... Já era, já era. Ele vai atrás. Agora ele vai morrer lá, o cara. Já era. Ah, cara, é saber, tio. Caralho, não tem ninguém aqui, mano. Nenhum, os homens não tão aqui, não, mano. A gente faz alguma coisa, tá ligado? Nada, 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 irmão. Nada, nada, nada. Fica em cima, gente. Beleza! Puta que pariu. Tu tá vendo os drantes ali, velho? Tá que pariu. Vamos, a chuva tá forte, mano. Isso! Vai batendo no carro dos outros. Caralho, pra ele não tá chovendo, não, velho. Só pra mim. Tá drogadão, hein. Tá drogadão, chuva, porra. Tá doido, a maior tempestade aqui pra mim, velho. Tá doido eu usar nada, não. Nada, nada, irmão. Nada, nada. A gente pode fazer nada que não tem polícia, velho. E aí? Nossa, aqui não dá pra ficar, não, mano. Aqui o lag é índio. Caralho, cara, mano. Não sei porquê, mas sempre quando eu chego nessa parte aqui, me dá dor de cabeça, mano. Eu fico todo lerto na minha cabeça, velho. Por causa, bem estranho, tá ligado? Acho que essas luzes vermelhas. Que isso, paguei multa, velho. O quê? Fui lá conversar numa boa com o mecânico, pedi desculpa pra ele, o cara vem na maior ignorância, mano. Loucão. Cara, eu não gostei de ti, não, filho. É. Não, aquela hora o cara fica estragando seu pneu, aí eu fui conversar com ele na maior de bole, eu fui atrás dele e falei, ah, mano, desculpa aí, mas na moral, você fica estragando coisa dos outros, você não gosta, né? Ah, pega a visão e aprende, mano, que não sei o quê. Entendo do louco. Tem que, tem que, calma aí, te passar aqui. Acho que não dá pra me colocar aqui. O que é que você vai fazer aí? Só você tem a chave. Acho que só você tem a chave. O que que você vai fazer, mano? Só tu pegar a chave e colocar a gasolina. Vou dar a gasolina. Ah, tá, calma aí, então que eu vou jogar na lota ali, calma aí. Deixa eu jogar na lotomania lá, jogar um pouco. Jogar, comprar quantos tickets? Dá pra comprar três tickets ali, mano. É 150 a cada? Ainda vai que a gente ganha, né? Tá em 400 mil, mano. 400 mil, velho. Porra, a gente podia ganhar, hein, velho. Não pedindo nada, tá ligado? Só ganhar esses 400 mil que está acumulado. Todo vídeo a gente vai tentar dar uma jogada aqui, até ganhar essa loteria, mano. Se eu não jogar, eu não vou ganhar, tá ligado? Tá baratinho, tá baratinho. Fazer o quê? Vamos lá. Malando, mas tá chupendo muito, cara. Aí chega aqui no local, tem um cara ali também que vai fazer. O cara ali também jogou, se liga. O cara jogou. Vamos aqui também jogar, né, irmão. Comprar três tickets. Se eu não tem dinheiro suficiente, comprar um ticket. Ih, o ticket é 500, mano. Nossa. Eu tô sem dinheiro aqui, cara. Pô, a gente tá aqui, se você for embora, na hora errada, velho. Tem nem um banquinho aqui. Não tem um banco aqui perto. Acho que aqui deve ter, né, mano. Deixa eu pegar um dinheiro ali pra jogar nessa parada aqui. Porra. Queimou todo o esquema que eu ia fazer, mano. Eu vou tentar fazer uma parada aqui. Uma açãozinha. Só que tá sempre o EPM agora, não é o que eu tô gravando, mano. Vou ficar devendo pra vocês essa. Eu vou ficar devendo. Tranquilo, Lex. Tranquilo, Lex. Deixa eu ganhar aqui. Comprar logo essa petista aqui. Esse ticketzinho, mano. É o ticket da sorte. Ó, vamos voltar lá. Vamos voltar lá que agora é a hora, hein. É uma hora de comprar o nosso ticketzinho. E vamos ver se a gente vai ganhar, né, mano. Agora o bagulho é... É ter sorte, né, velho. Ó, cadê o pessoal do CV na favela. O cara só vai quando não tem ninguém lá, tá ligado. A gente vai voltar lá daqui a pouco, mano. Vou ter que dar uma passada lá, tá ligado. Vou ter que dar uma passadinha lá que tem gente lá. Opa, foi mal. Foi mal, calma. Deixa eu só encostar aqui e comprar o meu ticketzinho, mano. Aqui, calma aí. Pronto, roubei três tickets. Agora vamos esperar, né. Vamos ver se a sorte está com nós ou não, mano. Três ticketszinho. A gente tem que ganhar uma hora ou outra, velho. Vou voltar pra favela lá. Tem um cara lá na favela, mano. Vamos lá. Vamos lá pra gente fechar com chave de ouro ou com chave de caixão. Porque eu não sei quem é que tá lá na favela, né. E essa chuva não deixa eu ver nada. A alta ali está acumulada, hein. Ah, mano. Acumulou, mano. Os caras aí tinham... O que é aí, mano? Ah, caralho. Que susto. Tinha um cara aí perguntando onde está alguém do CV. Você viu o que foi aí? Foi eu, foi eu. Ah, foi você. Tranquilo, tranquilo. O cara do próprio local perguntando se tinha alguém aqui, mano. Nossa ideia, velho. É, guys. Hoje não deu pra fazer uma açãozinha. Queria muito, mas... Tava sempre N. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Não sei se o vídeo de amanhã vai ser de... De coisa. Ou se vai ser lá no servidor Conexion Roleplay, tá ligado? Eu não sei ainda. Então, deixa o like aí, compartilha. E é nóis. Inscreva-se no canal. Valeu e fui. E é nóis.